A audiência pública seria realizada na manhã desta segunda-feira. Estavam convocados o secretário de Saúde do Estado, Marcelo Scampelo, e o diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Cristiano Fernandes. Eles iriam explicar sobre as medidas que o Estado está tomando para evitar uma terceira onda da Covid-19. Mas por problemas na internet, a audiência pública teve que ser adiada para a próxima quarta-feira, às duas horas da tarde. Essa audiência foi solicitada pelo deputado estadual Wilker Barreto no dia 23 de março. Ele subiu na plenária da Assembleia para cobrar providências das autoridades de saúde. A matéria do El País alerta o deputado Adjuto de uma possível terceira onda no Amazonas. E qual é a minha preocupação? Precisamos chamar em caráter de urgência, convidar secretário de Estado da Saúde e FBS. Eu sou a favor da abertura econômica. O povo estava no colapso. A gravata já estava apertando para matar. Mas nós precisamos olhar as consequências. Nós estamos olhando o Brasil, deputado Adjuto, sofrendo com a falta de insumos. Essa janela está acabando. A nossa janela de ação está acabando. Nós não podemos ser pegos numa terceira onda desprevenida, como foi a segunda, agora, no início do ano. O parlamentar salientou que algo deve ser feito para evitar uma terceira onda que pode vir antes que a população seja vacinada. E nós não temos mais o Brasil para socorrer. Que Deus o livre, o Amazonas passe, pelo que passou na segunda onda, sem o governo federal socorrer como socorreu na segunda. Não esqueçamos que nós estamos com o Brasil em colapso. E nós temos uma janela de 15 dias, se é que temos 15 dias ainda. Por isso que eu fiz um apelo para que possamos reunir esta semana. A segunda onda poderia ser evitada, já que o governo teve cerca de cinco meses para se preparar. Pois em agosto do ano passado, o pesquisador Lucas Ferranti foi até a Assembleia Legislativa para falar sobre uma possível segunda onda. Os nossos avisos têm sido negligenciados, inclusive uma autoridade dessa casa, quando nós alertamos, no ano passado, em uma assembleia pública, questionou que os nossos modelos, onde nós anunciávamos 6 mil mortes para o final do ano, eram alarmistas, que esses números não chegariam a isso. E nós chegamos exatamente à previsão que nós fizemos de 6 mil mortes no final do ano. E exatamente agora nós já temos mais de 8 mil e 500 mortes para o estado do Amazonas, o que é lamentável e poderia ter sido evitado. O pesquisador Lucas Ferranti falou no programa Diário da Manhã que a FVS ignorou a possível segunda onda. Foi negado pela FVS que haveria risco de segunda onda. Mas é uma coisa importante, nós utilizamos um modelo que é considerado uma ferramenta de frente no enfrentamento da Covid. Ou seja, é uma ferramenta primária com capacidade de anteceder esses resultados com meses de antecedência, porque não se pode esperar aumentar os casos para tomar uma atitude. A FVS duvidou dos pesquisadores e chegou a dizer que não havia forma de prever com antecedência uma segunda onda. Inclusive, em uma nota oficial, a FVS negou que existia uma ferramenta capaz de predizer esses resultados com tanta antecedência, demonstrando uma intensa capacidade de não conhecimento da própria literatura científica na tomada de decisão sobre a pandemia do Covid-19, que nos espanta muito essa incapacidade de gerir a pandemia aqui em Manaus e esse completo apagão que vive o governo do estado do Amazonas ao lidar com essa situação. O pesquisador aproveitou para falar que do jeito que o governo do estado trata a saúde, uma terceira onda está por vir. Infelizmente, o governo do estado do Amazonas, principalmente o governador negacionista da ciência Wilson Lima, tem tomado todas as medidas para que isso aconteça de fato. Então, o governador deverá ser responsabilizado por essas medidas, porque fez uma flexibilização de protocolos e sem seguir a ciência de fato que embasasse esse retorno da maneira que ele foi feito. Então, é extremamente preocupante o momento que o Amazonas ainda vive, embora nós tivemos uma melhora no número de casos, isso é muito tímido, frente ao número grande de casos que nós tivemos aumentando em dezembro e janeiro. Então, essa queda é uma queda muito tímida ainda dos casos, o que mostra que o Amazonas ainda não saiu de fato do risco e, infelizmente, rumo para uma terceira onda de covid-19 se nada for feito com maior atenção nesse momento. O que o pesquisador espera é que o governo não ignore os alertas e que tome providências para evitar a possível terceira onda. Achamos extremamente importante que, desta vez, o governo do estado do Amazonas não ignore esses resultados. Do contrário, essas mortes estarão sob a responsabilidade do governo do estado do Amazonas. Manaus teve muitos erros ao lidar com a pandemia, a falta de oxigênio que nós vimos não foi basicamente um erro, foi quase que proposital, poderia ter sido resolvido esse problema com meses de antecedência se os nossos estudos tivessem sido considerados. Nesse momento que o Brasil vive, de segundas e terceiras ondas explodindo em várias capitais, em vários estados, uma terceira onda para Manaus pode ser ainda mais devastadora, porque antes, durante a segunda onda, era só o estado do Amazonas que estava vivendo essa situação. Então, nós tínhamos ajuda do Brasil todo para enviar, principalmente, suprimentos básicos. Nesse momento, isso não irá ocorrer, porque existe uma demanda para todos os estados. Até o momento, o governo do Amazonas não comprou nenhuma usina de oxigênio. Todas as instaladas no estado foram doadas. Em relação à vacina, todas vieram do governo federal. Nenhuma foi comprada pelo estado, mesmo com 200 milhões em caixas reservados para a compra. Foi até anunciado a compra de um milhão de imunizantes. Mas, dos nove estados que pediram a liberação da Anvisa para uso da vacina, não constam o estado do Amazonas. Todos esses questionamentos devem ser feitos na próxima quarta-feira, às duas horas da tarde, na Assembleia Legislativa, onde as autoridades de saúde devem explicar o que estão fazendo para evitar uma terceira onda que pode ser tão catastrófica quanto a segunda. Apoio da Anvisa Obrigado.